Por que a TIM decidiu criar uma unidade de negócios para a internet das coisas? Bom, primeiro pela importância que isso tem, né? Então, todas as projeções futuras de internet das coisas, os projetos são de bilhões de conexões, mas é um projeto de médio e longo prazo, né? Se a gente, assim, sendo bastante realista nos próximos dois anos, isso pouco vai gerar de negócio, de resultado financeiro, né? Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista de uma operadora, é inconcebível a gente não fazer nada nesse mundo, né? Por que eu falo isso? Porque esse é o dilema da inovação de qualquer grande empresa, né? E isso acontece com a TIM também. Hoje, a nossa receita, o nosso resultado, ela está na casa de bilhões, né? Nossa lucratividade é na casa de bilhões. E quando você tem um resultado desse tamanho e você tem uma nova iniciativa que vai gerar centenas de milhões nos próximos dois anos, é visto como uma coisa pequena, mas é uma coisa pequena que vai crescer no futuro. Então, assim, ao mesmo tempo, para aprendermos a atuar nesse mercado e não tirarmos o foco da operação no resultado, nós resolvemos criar uma unidade interna que vai estar desenvolvendo e focada em criar negócios de internet das coisas. E talvez o elemento mais importante é que, no mundo da internet das coisas, as lógicas, elas vão mudar, né? Hoje, a lógica de uma operadora é prover conectividade de serviços digitais, cobrar aquilo por mês, por uma tarifa por mês, por uso de banda e tudo mais, mas no mundo da internet das coisas, provavelmente, o modelo de negócio vai ser outro. Vai ser, o que eu faço com todos esses dados e essas informações, que esses objetos conectados, eles vão gerar, e como que eu agrego inteligência a isso. Então, provavelmente, a métrica de cobrança, o modelo de negócios vai ser diferente. Então, precisa estar em uma área diferente. Quando a gente fala na internet das coisas, eu quero entender qual é o papel das operadoras. Como é que vocês enxergam, por exemplo, o papel da TIM? É só conectividade? Aonde que entra a operadora? O papel não é só conectividade. Talvez o desejo é não ser só conectividade. Mas o fato é que hoje nós provemos conectividade. E o outro elemento importante é que, se a conectividade não funcionar, nada disso vai funcionar, né? E hoje, o DNA da operadora é muito criar infraestrutura, seja infraestrutura de rede, de conectividade, seja de cobertura ou capacidade, e a infraestrutura de registro e armazenamento de dados, de todas as conexões, elas geram dados importantes que nós armazenamos, com segurança, com todo o trabalho que tem que ser feito. Só que, acima disso, tem muita inteligência que pode ser agregada. Então, talvez, essa é a grande dificuldade, o grande desafio que as operadoras têm. O nosso core business hoje é sim conectividade, esse é o nosso DNA. Vamos continuar fazendo isso, só que, além disso, queremos também agregar mais serviços. Quando a gente pensa em internet das coisas, eu fico imaginando o seguinte, o modelo hoje de precificação das terras está no gigabyte. Internet das coisas, de uma certa maneira, há um retrocesso para o kilobyte, porque os dados são muito menores. Como é que é essa relação? Quer dizer, como fazer voltar, quase que voltar ao tempo, e entender essa precificação da internet das coisas? Eu acho que esse vai ser um dos grandes desafios, porque, ao mesmo tempo que vão ter conexões que vão necessitar de pequenos kilobits, pequenos bits, na verdade, mas ao longo do dia, em vários momentos do dia, também vamos ter aplicações, por exemplo, que nós estamos fazendo com os drones e imagem em tempo real, por exemplo. Como é imagem, e são drones voando e com imagens online, então a conectividade é muito grande. Então vão ter desde modelos de conectividade estacionados, sem mobilidade, com pequenos bits, até outros modelos com alta mobilidade e grande volume de dados. O que nós estamos fazendo do ponto de vista de operadora é querer maximizar o nosso investimento do ponto de vista de conectividade. Então, sabemos que tem outros padrões tecnológicos se desenvolvendo, mas nós já decidimos e definimos que a nossa prioridade é a tecnologia NB-IoT, seja para aquelas soluções estacionárias, ou o LTE-M para aquelas soluções de mobilidade. Mas o ponto relevante aqui é que vamos desenvolver a conectividade em cima da plataforma de 4G que nós já temos. Então não vai ser em cima da plataforma de 2G onde está o M2M? O 2G é o que existe hoje e que vai migrar para o futuro. E é isso que as operadoras têm feito. Então, desde o Donalógico, GSM, GPRS, o mundo do 2G, 3G, agora 4G, talvez essa é uma habilidade natural das operadoras, de fazer essas migrações, essas modernizações do parque, e não só da conectividade, mas também dos dispositivos conectados. Então, hoje o 2G, ele é sim a grande parte do que a gente chama de M2M, e essa é a parte onde começa essa nossa história da startup de IoT Analytics. Ela começa trazendo para esse grupo todas as conexões de M2M que nós já temos, e que nós agregamos pouca inteligência. Então, a partir de agora, esse é um dos grandes desafios iniciais dessa turma, é industrializar essas conexões que nós temos de 2G, o que de inteligência eu posso agregar. Então, essa conversa já começou com os nossos grandes clientes.